E aí? Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva! Viva! Aleluia! Aleluia! Ó Deixa eu tocar, fofo Me dá um tocando aí Tirei o pau no gato Quando o gato não morreu Dona Xica, cadmirou o cê-cê Do berrô, do berrô que o gato deu Miau 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 Não, não pode, não pode, não pode, não Tá bom, né? Tá bom Tá bom